Música Mais uma vez, por graça, na parte de Deus em Jesus. A recorda da parte de Deus Pai, pelo poderoso. Como em nome do Espírito Santo. Deus prepara essa oportunidade. Amém. 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 Muitos já seguiam esse caminho, Aún chorou, mas seguiam Pedro também, João também, Tiago, Joana, Susana e Dóvis. Sim, vamos seguir, que um dia nós alcançaremos, já o conheceremos. Escreve que Deus existe, o Céu é um corpo incorruptível, que nos espalha. Amém. 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 Que o Senhor pensaste salvador Por cima do amor Amém. 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 Deus, nosso eterno pai, seja sempre louvado. Amém. Estamos juntos aqui na cidade de Irlandia. Há um dia. Feitos e alegres estamos cantando sim os sacros de louvores a Deus. Deus nos trouxe em lembrança. O servo de Deus que trabalha na obra de Deus. Nosso irmão Natanael, servo do Deus Altíssimo. Que atenda a obra de Deus no Ministério de Ancião, em Osasco, no Jardim Santo Antônio. E nesta alegria que aqui estamos, sentimos de cantar alguns hinos louvando ao Senhor, e remeter a voz desta vida ao servo de Deus, na alegria e no prazer que há no nosso coração, de saber que Deus está com aquele homem de Deus. Irmão, irmão Natanael, Deus está contigo. Parece que falar isso é repetir aquele que tu já ouviste muitas vezes. Do próprio Deus Todo-Poderoso já ouviste isso. que Deus está contigo. Mas, o importante é crer. Não só sabendo crer. Crer que Ele está contigo. Que a sua força e a sua virtude está em ti. Que o amor que Ele colocou em teu coração por um povo na terra, que este amor aumente. Que a virtude de Deus em ti cresça. E que a glória de Deus apareça. Que só Deus, só Deus seja louvado. E que tu trabalhando, tu possa sempre dizer, sou um servo inútil. Mas, que mesmo sendo um servo inútil como tu és. Mas que o dom de Deus esteja em ti para aparecer alguma coisa boa. Para que o povo se alimente como já tem se alimentado. Para que as almas se convertam como já tem se convertido. Por um servo inútil. Mas que deste servo inútil desde a sua crencice. Desde quando ainda estava no ventre de sua mãe uma promessa já havia. E que o céu inteiro já conhecia que Deus ia operar. Ia fazer maravilhas prodígios na terra usando deste varão. Este varão que um dia criança já via lá na frente. Já contemplava lá na frente uma onda que lhe esperava. Um sonho espiritual que já se realizava. E que agora, aleluia, glória, nome santo do Senhor. Este sonho que já não é mais um sonho mas que é uma realidade. Ele já surgiu na terra e o povo contemplou. Viu e se alegrou. Se alegrou. Se alegrou. Hoje é uma alegria, um regozijo. De um povo na terra de poder ir numa igreja e comer. Comer da palavra da vida de um homem de Deus. Continue na espiritualidade irmão. Não diminua na santidade nem na consagração. E clame por aquele dom maravilhoso que existe no céu. E que dá vitrine a ele. E que todos deveriam buscar por este dom que se chama humildade. Porque na humildade tudo nós conseguimos. Nós conseguimos o aconchego a Deus. Na submissão a Deus nós conseguimos tudo. Nós conseguimos o poder e a virtude para caminhar na terra. Vencer o inimigo, vencer tudo. Aleluia, glória, nome santo do Senhor que está aqui agora. E que numa alegria muito grande está invadindo o nosso coração. Vai cantar esse tiro. Oh, minha alma. Oh, minha alma. A minha alma deseja ver-te, Senhor. E creio que quem ouve esta fita é não só tu, irmão, Natalel. Mas os demais que ouvirão por certo esta fita. Sinta por Deus o imenso amor. E se alguma tristeza está no teu coração de você agora. Que está ouvindo esta fita dentro do teu carro, dentro do teu quarto. Onde tu estiveres, alegre-se do teu Senhor. Porque Ele, Ele, tudo pode fazer por ti, por mim. Como fiz hoje aqui em Andrelândia. Que alegria, que regozijo. Um culto em que sentimos a presença de Deus. Desde o princípio. Desde o princípio. Uma grande alegria. Uma grande alegria. Uma alegria. Uma alegria tomou o nosso coração dentro da igreja. E Deus nos abençoou. Mandou sua palavra maravilhosa. Encheu-nos de fé. Prometeu. Prometeu quebrar o encanto do inimigo. Um passarinho que na árvore se encontrava. E que estava encantado pela serpente. Mas hoje aqui. Aqui. Seja uma obra linda. Apareceu. Apareceu o caçador. Aquele que não gosta da serpente. Aquele que sempre quer vencer a serpente. E deu um tiro. E espantou o passarinho. Quebrou o encanto. E o passarinho saiu voando. Assim aconteceu hoje aqui espiritualmente. As almas estavam em perigo. Mas apareceu Jesus Cristo. Aleluia com o poder da virtude. Que sai da sua boca. E saiu a virtude e o poder. E o passarinho saiu. A alma cantou. A alma se regozijou. E se alguma alma agora está contente. Regozija-te. Pega. Canta um hino agora. Se alegra. E o mesmo Deus quebrará o encanto. O maligno que poderá estar te se fundando. Glória ao nome santo do Senhor. Está aqui. E que outra obra linda fez ao término deste culto. Fiedade do Rio Grande. Uma cidade próxima a Andrelândia. Um povo rebelde ali existe. Um padre que combate a obra de Deus. E que persegue. Um homem de Deus enviado de São Paulo, Osasco. Para aquela cidade. Ele que morava numa casa. Em que a casa estava caindo. Mas ali ele ficou. Ali ele louvou a Deus. E é precisava fazer uma casa de oração. E foi anunciado a coleta. Nesta congregação. Oh! Que Deus fez um milagre aqui. De quarenta, sessenta pessoas. Um fruto de um milhão de cruzeiros. Que só Deus. Só Deus. Poderia ter feito esta obra. Tudo isto é motivo de estarmos glorificando a Deus. Que Deus. Que Deus está aqui. Está aí. Está aí. Está aí do teu lado. Quem não está rica. Creia. Deus. Está do teu lado. Amém. 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 Onde a fé perdeu seus filhos, que ele pode conter, ao brilhar, 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 brilhar Diz-me ao rei de Deus, Onde a terra vermelha o que está, Que ele nós teremos, De bodas santas de união e outros filhos de amor Terai a santa mansão com Cristo, meu Senhor Vi as notas do Salvador, vi que nao leite em Deus Onde a fé desfecho se está Que se livra a você 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 E a fé Se me enlouca o Senhor do Seu Volta minha alma a descansar Pois no Seu peito tem um milagre Os tempos praticam a guerra ao meu sermão De crescerá-se nos cantos Este é o rio Que posso dar-lhe por todo o rei 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 Inovarém Oh, minha filha 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 Amém. 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 Há tantos, alegre de ti, alegre de você. O meu não há que rever bem. Há tantos, alegre de ti, alegre de você. Tu fez a noite, com paixão, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Há tantos, alegre de ti, alegre de você. Há tantos, alegre de você. Há tantos, alegre de você. Há tantos, alegre de você. Há tantos. Há tantos. Há tantos. Há tantos, alegre de você. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.